Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje, dia 17 de março de 2022, na manhã dessa quinta-feira, mais um acidente com vítima fatal na MG 290. A rodovia que, cada vez que passa, está cada vez pior, os dias vão passando, ela vai deteriorando, tem buracos lá com 15, 20, 30 centímetros, mas neste caso, não foi as condições da rodovia que causaram o acidente. De acordo com informações da TV Face, do Sarney Marques, um caminhoneiro, um caminhão, estava vindo no sentido Jacutinga, de Itapira para Jacutinga, e ele percebeu que um Volkswagen Gol vinha no sentido contrário, ultrapassou uma motocicleta que estava ocupada com duas pessoas, e esse Volkswagen Gol não retornou para a sua faixa de enrolamento, acabou colidindo frontalmente com o caminhão, e, com a colisão, o carro rodopiou, atingiu uma motocicleta que foi lançada no meio de um brejo, os dois ocupantes da motocicleta, um casal, ficaram gravemente feridos, e o ocupante do Volkswagen Gol morreu no local. Bom, as informações, vamos lá, que agora, alguém, libera para mim aqui, por favor, eu estava com as informações ali, para falar para vocês, inclusive o nome do motorista, né, e o que que acontece, deixa eu pegar aqui, vamos lá. O nome do motorista, que acabou falecendo, cadê aqui o nome dele, Fábio Veira de Carvalho Ribeiro, de 32 anos, ele morreu ainda no local, equipes de atendimento foram para lá, socorreram as pessoas, a perícia técnica já esteve no local, já liberou o corpo para a funerária, para o ML, né, para que o ML faça os trabalhos de praxe e libere o corpo para sepultamento, e aqui estão informando também que as causas serão investigadas, e na realidade, a perícia já está investigando as causas e já vai dar o laudo final, quando ela terminar os seus trabalhos ali, o período que está lá, ele já dá a investigação, ele já encerra por ali, ele já dá o resultado, tá, agora, o que aconteceu com esse motorista, ninguém sabe, né, dele tirar o veículo e ir de frente com o caminhão, é, a rodovia ficou fechada por um bom período, né, trânsito bem lento, passando de um lado só, e agora já está tudo liberado, o serviço de guicho também já retirou os veículos do local, e eu vou mostrar para vocês as imagens, tá, quem fez a reportagem dessa vez foi o meu amigo Sarney Marques, da TV Face de Jacutinga, então eu vou mostrar para vocês o trabalho do Sarney, na sequência eu pedi para você se inscrever no canal, então antes disso, ativar o sininho, e vamos lá, vamos acompanhar um pouco do trabalho do Sarney lá de Jacutinga. Nesta quinta-feira, dia 17 de março, por volta das seis e meia da manhã, aconteceu um acidente aqui no trecho da MG290, bem próximo à entrada do motel, então o soldado Wellington, da polícia militar de Jacutinga, está ali preservando o local, para a chegada da perícia e também da polícia rodoviária. De acordo com o motorista desta carreta, que falou com a gente agora há pouco, ele vinha vindo de Itapira, sentido Jacutinga, quando neste ponto, segundo o motorista, vinha vindo de Ourofidi, de acordo com o motorista desta carreta, ele vinha vindo de Itapira, sentido Jacutinga, quando neste ponto, ele nos contou agora há pouco, que do outro lado da faixa, vinha vindo um veículo, e na frente do veículo, vinha vindo uma moto. O que aconteceu? O que aconteceu? O veículo, que está lá do outro lado da pista, de acordo com o motorista desta carreta, o veículo vinha vindo de encontro com ele. E neste ponto, o que aconteceu? Ele notou que o veículo fez uma ultrapassagem em cima da motocicleta, secreta, e ele deu uma segurada, só que quando ele viu que o veículo veio em sua direção, e não ia dar para ultrapassar, o que ele fez? Ele jogou a carreta de lado aqui da pista, dá para a gente ver as marcas do pneu aqui no mato, que ele jogou a carreta da pista para o acostamento. E mesmo assim, mesmo assim, o veículo bateu do lado ali, na frente do caminhão, do lado do motorista, e de acordo com o motorista desta carreta, ao bater na frente do caminhão, o veículo rodopiou várias vezes aqui neste ponto, rodopiou e foi cair lá do outro lado. Como a gente pode ver, ao rodopiar que aconteceu, o motorista que estava neste veículo Gol saiu fora do veículo e caiu ali no mato. E de acordo com informações, o motorista veio a óbito. Ao rodopiar aqui neste trecho, aquele veículo Gol acabou atingindo a moto que estava na sua frente. Na motocicleta estava um casal. A moto caiu também lá no mato com impacto, e o casal que estava na moto caíram ali naquele local. O piloto da moto, segundo o motorista, o piloto da moto também caiu ali no mato. E uma moça que estava no carona, ela caiu ali naquele trecho, de acordo com o motorista da carreta, ela estava em estado de choque, aparentemente sem ferimentos. E o piloto da moto, o condutor da motocicleta, ele teve ferimentos nos dedos. E os dois estavam conscientes. Rapidamente, a equipe do pronto-socorro de Jacutinga vieram até o local e socorreram o casal da motocicleta, que foram levados para o hospital de Jacutinga. Porém, o motorista deste gol, que aconteceu tudo isso, ele está ali naquele local, naquele mato ali, em estado de óbito. O local está isolado e nós estamos aguardando a presença da polícia rodoviária e também da perícia. Então, eu não posso passar do outro lado, já já a gente vai acompanhar o trabalho da equipe que estão a caminho. Mas a gente pode ver aqui, que neste ponto, a carreta começou a frear aqui. Quando, neste ponto, o motorista viu que não dava para passar o veículo, o que ele fez? Ele jogou a carreta do lado do acostamento. E mesmo assim, o choque foi inevitável. O motorista do Gol, que vinha naquele sentido ali, que vinha de Jacutinga, que foi tentar uma ultrapassagem sobre uma motocicleta, onde estava um casal. Neste ponto aqui, o veículo Gol acabou se chocando na frente desta carreta. E, como eu disse, rodopiou, atingiu a moto que estava um casal e caiu lá do outro lado. A polícia rodoviária chegou aqui no local. Enquanto isso, a polícia militar estava preservando o local até a chegada da rodoviária. A rodoviária é comandada pelo sargento Maia e a militar é comandada pelo sargento Mesquita. Lá na frente, o veículo está no meio do mato. E também a motocicleta, aqui do lado, a carreta, conforme eu havia dito. E a gente vai dar uma chegadinha até lá, mas sem mostrar a vítima. Infelizmente, mais um acidente lamentável aqui na MG290. Gente, isso aqui é um pedaço do motor do veículo Gol. Olha só a distância. Ali está a entrada do motel, aqui está a carreta e aqui está o motor do veículo. O veículo ficou totalmente destruído. Aqui nós podemos encontrar vidro quebrado. Isso aqui é um pedaço da carreta em cima da roda. Aqui, mais pedaço da carreta, o estribo. Enfim, pedaços de peças hidráulicas, insufilme. E esta é a placa do veículo. O veículo, olha só, o veículo é da cidade de Amparo. Mas o motorista, o motorista é muito conhecido aqui na nossa região. Motorista que veio a óbito. Aqui, mais pedaços do veículo. Olha só o motor de arranque ali. Pedaços para todo lado. Aqui na pista, ficou uma mancha de óleo. Foi neste ponto que houve a colisão. A colisão neste ponto e o carro está ali na frente. Olha, ele rodopiou. No que ele rodopiou, segundo o motorista da carreta, a vítima saiu fora do carro. Olha só, mais pedaços aqui de para-choque, de componentes do motor. Olha, tem um carrinho aqui que estava dentro do veículo. Aqui tem mais um pedaço, a caixa de câmbio. Olha só, a caixa de câmbio do veículo. Aqui tem uma cerca, uma cerca de arame. E tem mais ali um, ali tem um para-briso, olha. Para-briso e a cerca de arame. E aqui está o veículo. A vítima está logo ali embaixo, depois daquele barranco, aguardando a chegada da perícia. É claro que eu não vou filmar o corpo da pessoa que está ali. Mas vamos mostrar aqui como que ficou a situação do veículo. Olha só. A frente, a frente do carro, olha como que ficou a frente do carro. Eu vou tomar cuidado nas imagens aqui, porque o corpo está ali embaixo e não há necessidade de mostrar. Mas veja só, tem uma cadeirinha ali no fundo, uma cadeirinha de criança. E aqui ferros retorcidos. O capu do carro também ficou retorcido. O painel ficou destruído. Saiu parte do motor, saiu parte da roda, saiu a porta, o banco. como a gente viu ali, aqueles pedaços na beira da pista. Então, essa foi a situação do gol. Olha só, ele rodopiou lá onde está passando aquela moto. Ele rodopiou e veio para cá. No que ele rodopiou, a vítima, o condutor do veículo, foi lançado, foi arremessado ali por baixo. E aqui, a cerca continua caída. Tá? E até um cupim que tinha aqui, foi arrancado. Para mim poder localizar a motocicleta, eu tive que cortar a imagem. Agora, olha só, aonde está o carro, longe, mais ou menos uns 30 metros, é que a motocicleta foi arremessada. Olha só, a motocicleta, onde estava o casal. E o casal foram socorridos e passam bem. Olha só, onde foi parar a motocicleta. Ou seja, o choque foi lá perto da carreta. O veículo, Gol, está ali. E a moto, ela foi lançada aqui, neste brejo, onde estava o casal. É claro que na hora da colisão, o casal, eles caíram ao solo, logo ali, as margens da rodovia. E a moto, ela veio, então, cair nesse local. Aqui a gente pode ver vários pedaços de carro, moto. Aqui parece ser um pedaço aí do caminhão. E eu preciso sair rapidamente daqui, porque o trecho está perigoso. Olha só, tem um óleo vazando aqui, com impacto, acabou rompendo ali as mangueiras hidráulicas. E neste ponto, dá para a gente ver também ali que foi rompido várias mangueiras. O motorista disse que o caminhão não pegou mais, não consegue nem ligar o caminhão. E ele está aguardando a presença do guincho para esta carreta ser removida. Bom, está aí, vocês acompanharam tudo o que aconteceu na cidade de Jacutinga, na MG290, quilômetro 85. Esse quilômetro 85 é depois de Jacutinga, já indo para a divisa com o estado de São Paulo, entre Jacutinga e Itapira. E as pessoas, nossa, mas o Sarney fez matéria para você. Sim, nós somos amigos faz tempo. e no nosso ramo existe sim uma briga, entre aspas, pela notícia, mas somos todos amigos, somos todos companheiros e um ajuda o outro quando necessário, tá bom? Agora sim, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho aí. Até a próxima, valeu! Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. Tchau! Tchau!